E aí rapaziada, estamos aqui, vídeo usando a primeira pessoa, Vans Hamilton Beach, não sei se está bem posicionado, porque eu tenho que usar capacete aqui na câmera, não sei se dá para vocês verem lá na sombra, mas estou de capacete. Vamos dar uma passeada na pista, vou pegar o que é, vou começar a tentar na Amazon abrir, não mandei nada hoje, só filmei no outro vídeo aí que eu fiz de iPhone aqui nessa pista, quem não viu viu está disponível no e-card aí também, vou deixar para vocês verem, que eu fiz uma sessãozinho com o pessoal que fez, está no iPhone, agora vou dar umas manobrinhas, vamos ver se rola. Vou larguinha, vou larguinha, vou larguinha. Caralhozinho. Bom, nessa viagem aqui vai ser o primeiro vídeo de primeira pessoa, não fiz nenhum ainda, e só vamos, vamos subir o palco ali de olho, e dar um rock'ão naquele tubo redondão lá. Tá tão ruim. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Noli frontside board e um pouquinho descendo a borda, se eu mais consigo. Um pouquinho de prom agora. Vamos lá. 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 Mais uma velha vai. Somente isso, tá bom. O que fica de correr mesmo? Valeu velho. Vamos lá bem. Mano, kick, abrir a perna, pisar, pronto Você vai ver Só aqui, ó É o que? Mano, ele se reaçou na borda, se machucou Sério? O que eu tenho aqui, gente? Ele foi dar um grind Sabe onde você vai dar um grind agora? Muro, vai agora, hein E aí? E aí? E aí? Caralho, na squat, na squat